Divaldo Franco, Incorporano, Bezerra de Menezes Para recender o aroma da tua mensagem na Terra Tu és o nosso Sol Vem ter conosco Jesus Sem ti, mergulharemos no caos Aquece-nos Senhor A experiência resulta das tentativas de acerto e de erro Em qualquer situação a mais Diante de qualquer desafio Perseverai no bem Caluniados Jamais caluniadores Agredidos Nunca agressores Perseguidos Não perseguidores Espíritas Do mundo Aqui reunidos Seis agora Pessageiros Da luz do mundo Fazei Que a doutrina de liberdade Encontre Outros continentes De almas Para conquistar O mestre Espera por vós Espera por vós Amém Amém Ave Maria Obrigado.